O que tal? Retornaram alguma coisa? Não, não retornaram. Eu acho que ela tá dormindo, galera. Vou tentar ligar de novo. O sinal tá bom, tá chegando. Porque eu acho que eu tô com uma pouquinho só de... Ainda tem reserva, o sinal pra cá? Com certeza. Olha, essas três... Cada um é de um atrigo de diferente. É uma etnia, né? Olha, quem sabe aqueles meninos que tão montando ali não sabem.